DRAGON BALL SPARKING ZERO Já há pessoal por aí a dizer que basicamente o jogo ainda vai sair este ano e tudo mais Ok, seria nice o jogo sair a fim do ano, mas não estou a ver isso acontecer Eu continuo a achar que vai ser a princípios de 2025, ok? Mas pronto, ok, é justo se o jogo por acaso ainda conseguir sair este ano E temos aqui uma nova SCAN e o seguinte trailer e tudo vai ser obviamente junto com o tema da SCAN Como foi nos anteriores, o último era de aprendizes e mestres Este é a nova geração de Saiyans, que é o que estamos a ver aqui E temos aqui destacados o Kit Trunks, que como é óbvio está em base em Super Saiyan E depois temos aqui o Goten, que está em base em Super Saiyan E depois, vindo aqui mais abaixo, ok? Eu já estive a escanear isto com a câmera do Google Lens no telemóvel Para quem quiser fazer este tipo de coisas e usar também Então o tradutor com a câmera, tu apontas e ele vai traduzindo mais ou menos isto que está aqui E, apesar de que pelas imagens eu já tinha deduzido o que é que está aqui, né? O tradutor confirmou mesmo que Temos aqui a Caulifla Bom, a Caulifla é esta aqui E está transformada aqui em Super Saiyan Apesar de que o penteado dela aqui parece Super Saiyan 2, ok? Vou desde já dizer Mas, não há detalhes do que é a transformação dela Só diz que ela transforma, ok? E aqui a mesma coisa, só diz transforma E não há detalhes para o que é o nome destas duas transformações Não sabemos se esta é a Kale Super Saiyan 2 Não sabemos se esta também é a Super Saiyan 2 da Caulifla Eu acho que é a Super Saiyan 2 de ambas, ok? Então, teremos que esperar para ver E esta é a Kale Então elas deveriam ter mais transformações Esta deveria ter mais uma A não ser que não vão incluir isso no jogo E esta também deveria ter mais uma transformação Que é, obviamente, a que já está confirmada Que é a Berserk Depois Temos aqui um ecrã em baixo Onde podemos ver o Goten O Trunks A Caulifla E a Kale Todos juntos E um pequeno menu de seleção Como estão a ver aqui, ok? Vou dar um pequeno zoom aqui Para vocês poderem ver melhor do que eu estou a falar É este ecrã E podemos aqui ver que Como já se esperava E eu já tinha explicado isto em outros vídeos Apesar de que há muitos youtubers por aí Que mais uma vez Não sei, o pessoal anda perdido Não sei A dizerem que se calhar Team Fights não vinham E os Super de equipa Em conjunto também não Quando temos estado a ver nos trailers Que há ataques em conjunto De vários personagens Então era óbvio que vinham As Team Fights Igual que antes E aqui está a confirmação Vamos ter 5 contra 5 Dentro do jogo Onde tu vais poder escolher 5 personagens E ir para uma luta Contra outros 5 personagens Então Team Fights Vão acontecer E é possível E obviamente Junto com esta confirmação Vem também a mecânica Que também era óbvia E que já tinha falado também E que confirmo aqui para vocês Mais uma vez Que é E está aqui a explicar Aqui em cima Este texto grande Meio preto e vermelho Está a dizer Se trouxeres 2 personagens Em específico E depois mostra aqui em baixo Vais poder fazer Dança da fusão Para Gotenks Ou usar o Spotara Para ser a Kefla E aqui está a confirmar Temos aqui o Super Saiyan Gotenks E temos a Super Saiyan 2 Está aqui o 2 e tudo no fim Espera Vocês não estão a ver O 2 Ok Super Saiyan 2 Kefla Agora Obviamente A Kefla Não sabemos se ela Só vai ter Super Saiyan 2 Imagino que vai ter também Base e Super Saiyan Esse é o meu predict Ok Que ela vai ter as formas todas E o Gotenks Como é óbvio Deveria também de ter o Base Super Saiyan E Super Saiyan 3 Ele não tem Super Saiyan 2 Neste caso Então Yeah Basicamente está confirmado O que seriam Todos os Saiyans De nova geração Apesar de que Eu iria incluir Aqui um Kaba Também A não ser que o Kaba Seja considerado mais velho Que a Kefla e a Kale Então é tipo Nova geração Kefla e Kale Porque são mais novas Talvez Não faço ideia É muito provável Então Teremos que esperar para ver Mas se calhar Possa aparecer um Kaba No trailer também Que seria Impressionante ver É verdade Eu gosto do Kaba também Então pronto É um bocado isto Que temos aqui confirmado Ok É os 5 contra 5 Confirmados A pessoa que já sabia Então Com isto Indiretamente Confirma O que é os super ataques Em conjunto De diferentes personagens Como já vimos Nos outros trailers JC Berter A fazerem O ataque conjunto Deles Também vimos os androids A atacar em conjunto Então Vamos a ter Diferentes super ataques Em conjunto Se tiveres os personagens Na mesma equipa E isto Confirma ainda mais A minha teoria Não é teoria É que é confirmado Eu digo isto Com toda a segurança Eu posso não haver Confirmação Mas eu tenho a certeza Vamos a ter duas versões Do android 17 O android 17 Tem que ter um time super Com uma android 18 E um time super Com outra android 18 Então eu acredito Que vão vir Essas variantes deles E aqui E há as fusões Mecânicas de fusões Que já estavam mais confirmadas Então eventualmente Eu pensava que eles Até iam guardar as fusões Para outro tema E fazer um tema de fusões Por exemplo Um trailer de fusões E tínhamos lá tudo Ainda é possível que venha Mas pronto Está curioso Eles terem feito assim Nova geração E estes são os personagens Que estão a ser confirmados E bem Se contamos os personagens Temos um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito personagens Mas a Kefla E o Gotenks Se não mostrarem Mais transformações deles São dez personagens Ou seja Iremos continuar a ter Dez personagens Revelados com este trailer Porque cada trailer Tem sido assim Mais ou menos Apesar de que Se confirma As transformações Dos outros dois Não Eles vão deixar isso Para o trailer das fusões É isso O Gotenks base E a Kefla base E tal Vão aparecer no trailer Das fusões Então Não vamos a ter aqui Confirmado tudo Por isso vai ser isto mesmo Ou se calhar É o que eu digo Surpresa E revelam mais Que o que pensamos Neste trailer Isso aí sim Tudo pode acontecer Mas já Está praticamente Confirmado Estes personagens Para o jogo Estas mecânicas E é pá Mais uma vez Se vocês querem Mesmo saber Tudo Sobre este jogo Estarem acompanhados Com a melhor informação Possível Ok Eu tento trazer aqui A melhor informação Possível Sobre isto E informar-vos Tudo e mais Alguma coisa Vejam os outros vídeos Aqui no canal Recomendo muito Até mesmo o vídeo Onde eu expliquei Todas as mecânicas De gameplay Que estão confirmadas Até hoje Dentro do jogo Acho que só não está incluído Coisas do trailer Do aprendiz Contra mestres Porque isso saiu Depois de eu ter feito Esse vídeo Mas também no trailer Do mestre com aprendiz Se vocês virem o vídeo Vocês vão lá ver Eu explicar tudo também E agora Esperamos o trailer Para vermos o que Eles vão revelar Dentro do trailer E talvez Que mecânicas Ou que imagens Menus Coisas que a gente Possa ver Dentro do trailer Que acho que vai ser Interessante De resto E há visualmente Está nice O Goten e o Trunks Estão com Muito bom aspecto Gosto do aspecto Que tem A Caulifla Está um bocadinho Estranha Vou ser sincero Mas a verdade Se calhar Porque eles também Estes são personagens Daqueles que são Muito magrinhos Tipo É pelo design Que tem A Kefla Está muito melhor A Kefla A Kale A Kefla Está um bocadinho Estranha Vou ser sincero Ok Mas talvez seja Porque o Shot É pequenino Mais uma vez O design dela Porque os braços Fininhos Tudo O cabelo É que está mesmo Um bocadito Pelo estranho Mas pronto Parece um Trunks Broly quase Desde este ângulo E o Goten Parece estar bem O pouco que se vê Parece estar a melhor Por isso mesmo Até que dá melhor aspecto Que a Kefla De alguma maneira Mas já É praticamente isto E a Kefla É que parece mesmo Cabelo de Super Saiyan 2 Ok Tem muitas linhas E está muito Definido Tipo Não parece o de Super Saiyan O de Super Saiyan Da Kefla Parece ela Com o cabelo normal Mas amarelado só É por isso Que eu estou um bocado Tipo parece mais Este cabelo Que ela tem Mas na Kefla Pronto É isto É as pequenas diferenças E esta aqui Está com o cabelo Meio pó amarelado Aqui e tudo Ela não tem o cabelo Muito verde Ela está Um dourado escuro É o que me parece a mim E há um bocadito Pós estranho Mas pronto No trailer Iremos ter Melhor imagem E melhores informações E também irão atualizar O website E iremos poder ver Os nomes Das transformações E tudo mais E é isto pessoal Pronto Digam-me o que vocês acham Estou emocionados Pelo próximo trailer Eu estou Já mal posso esperar Por ver mais um trailer Não tenho pressa Para que o jogo saia Ou seja revelada a data Vou ser sincero Eu quero é que o jogo Saia em condições Então Levem o tempo que quiserem Eu estou muito bem Com estas novidades Cada mês por agora É tranquilo Eu quero é jogo bom É só mesmo isto Jogo bom Coisa que muita gente Parece que esquece E só querem os jogos A saírem logo Não Qualidade Deem-lhes tempo Deem-lhes tempo Que isto vai ser bom Isto quando sair Vai ser bom E é isso pessoal Digam-me o que é que vocês acham Arrebentem com o like Inscreve-te no canal Para acompanhar Estas novidades de Dragon Ball E eu vejo-vos No próximo vídeo Ou na próxima live Até lá fica bem Um grande abraço E stay beast pessoal Tchau 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 Tchau